Bom, hoje o papo é sobre leão, Malha Fina, Imposto de Renda, com meu querido Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Muito obrigado pelo convite. Um prazer receber você aqui. Ó, eu trouxe aqui algumas situações que muitos moradores ainda têm dúvida, né? Como que é que faz, é necessário, como que se enquadra, né? Mas antes da gente entrar nessa seara de situações, eu gostaria que você me respondesse, Paulo, o que pode acontecer com o contribuinte se ele perder o prazo, esperar da dia 1º de junho e perder o prazo? Bom, Tati, o contribuinte que ele não declarar o Imposto de Renda no prazo previsto, tá? Da receita, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, tá? Isso se não tiver imposto a pagar. Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar, ele está sujeito à multa que varia de 1%, começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido, tá? Isso é muito, muito importante fazer dentro do prazo. Outra situação também é que, quando o contribuinte, ele pode ter o CPF dele suspenso, tá? Pela receita. Na realidade, ele fica como, o status na receita, ele fica como pendente de regularização na hora que você vai consultar, e isso aí pode impedir o contribuinte de fazer alguns serviços, né? Como financiamento, cartão de crédito, fazer concurso público, tá? Então, é muito importante que faça a declaração sempre dentro do prazo para evitar esse transtorno e essas multas, né? Bom, mas se mexeu no bolso do contribuinte, aí o assunto fica sério, né? Porque se tem uma coisa que a gente não gosta, é de ter que pagar a multa, né? Para isso, atenção ao prazo. Vamos então para as nossas situações que a gente separou? A primeira delas, Paulo, companheiro que mora junto. Pode ser dependente? É o famoso namorido, juntou as escovas de dente, mas não é marido. É um companheiro. E aí, pode ser dependente? Bom, o que a legislação menciona? A legislação do Impugenda, ela menciona que o casal companheiro que viva junto há mais de 5 anos ou tenha filhos, pode sim, tá? Se eu colocar como dependente. Só que sempre a gente ressalta uma situação que, por causa da questão tributária, verificar se compensa ou não fazer em conjunto, tá? Porque às vezes ambos têm rendimentos tributáveis. Então, sempre faça uma simulação, tá? Faz uma simulação em conjunto e outra separada para ver qual que vai ser mais vantajoso, tá? Para poder sempre ficar atento a essa situação. Certo. No caso de imóvel financiado, né? Então, vamos voltar aí nesse exemplo do namorido, que financiou um imóvel, eles moram juntos numa casa financiada. Essa casa precisa ser declarada? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver a questão da obrigatoriedade do Imposto de Renda. Tem que ver se você se enquadra no critério de obrigatoriedade. Qual que seria? Se você recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70, tá? Se você recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, rendimentos isentos é quando você tem uma poupança, uma poupança alta e essa poupança te dê esse rendimento anual. Aí você está obrigado a declarar. Se você vendeu algum bem, pode ser um bem imóvel, né? Que dê ganho também de capital, você está obrigado a declarar. Outra situação é quando você tem bens acima de R$ 300.000,00. Aí você está obrigado a declarar, tá? Então, agora, em relação à tua pergunta, o imóvel financiado, se você está no critério de obrigatoriedade, você precisa lançar. Na aba fincha bens e direitos da Declaração de Imposto de Renda, tem a opção lá imóvel, onde você pode descrever certinho todas as informações, endereço, tá? E vamos citar um exemplo. O imóvel financiado, vamos supor que a pessoa comprou o imóvel em 2021 e deu R$ 50.000,00 de entrada e amortizou no financiamento R$ 20.000,00, por exemplo. Então, no bens e direitos, ele vai lançar o valor de R$ 50.000,00 mais o R$ 20.000,00. Então, a situação em 31 de 12, vai ser R$ 70.000,00, tá? Então, a receita, ela te dá essa disponibilidade e você lançar e você exufruir do benefício dos juros e da multa. Então, você nunca vai lançar na dívida. Você vai lançar, tá? Direto na bens e direitos, que você vai, anualmente, você vai lançando os valores das parcelas, amortizando, e ele vai aumentando, tá? Tem que você quite o financiamento. Pois é. E aí? Imóvel quitado. Então, o imóvel quitado, você comprou o imóvel e pagou à vista, um exemplo, sempre vai lançar pelo valor de aquisição do imóvel, tá? Então, você passou pela escritura pelo valor X, é esse valor que você vai lançar, tá? E tem uma... Importante ressaltar também, que tem o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o chamado ITBI, e você também pode usufruir desse valor, somar com o custo de aquisição, tá? Tem uma instrução normativa da Receita, 84 de 2001, que ela menciona isso, tá? Então, se você fazer uma reforma, tiver uma benfeitoria, você também pode lançar isso aí, fazer parte do teu custo de aquisição. Ah, que legal. Mas vamos voltar no exemplo do imóvel financiado. Financiei, já paguei, no meu último ano de parcela foi 2021. Ele ficou quitado em 2021. É o gasto do ano que eu vou declarar agora. É o gasto do ano. Não do imóvel total. Não do imóvel, isso. É de acordo com o desembolso, né? Conforme você vai pagando. Entendi. Certo. Seguindo com mais um exemplo, é com relação aos gastos de educação. O que que entra na dedução? Bom, os gastos com educação, gasto com instrução, né? Gasto com despesas com escola, faculdade, curso tecnológico, você pode usar também. Só que a educação, a instrução, ela tem um limite, tá? Ela tem um limite no contribuinte por ano, que é 3.561,50, tá? É esse valor. Mesmo que o contribuinte pagou lá 30 mil no ano, um exemplo, só vai abater, deduzir 3.561,50, tá? Escola de idiomas entra? Escola de idiomas não entra, tá? Ah, mentira. Não entra. Poxa vida. O cursinho de inglês, de espanhol não vai entrar. Não entra. Entende. Vamos seguindo despesas médicas, e aqui também odontológicas. É, despesa médica, odontológica, ele é dedutivo, tá? Não tem um limite, tá? Você pode lançar o valor que tiver, mas é sempre importante que quando o contribuinte, ele opta pelo valor, opta pela declaração completa, onde entra essas deduções, ele precisa ter o recibo médico, tá? Ou a nota fiscal que comprova isso, tá? Porque vamos supor que ele caia na malha, a receita peça para comprovar essas despesas, ele tem essas despesas para estar informando, né? Para a receita. Mas aí o contribuinte que tem um plano de saúde vai juntar os informes de rendimento do plano de saúde e está resolvido. Está resolvido. Geralmente o plano... Se tem algum paralelo, algum exame que não cobriu, junta também? Junta também. Isso mesmo. Certo. Tem limite? Igual tem com educação? Não, não tem limite. Ah, entendi. Seguindo mais um, como declarar o empréstimo consignado? Bom, é aquele critério que eu falei anteriormente, com relação, se você está obrigado a declarar o imposto de renda, algum daqueles critérios, você também vai informar o empréstimo, tá? O empréstimo consignado, ele é igual ao empréstimo comum, tá? Você vai lançar na aba dívidas e ônus, né? Mencionar lá. Esse valor, geralmente, vem no informe de rendimento financeiro do banco, tá? Que o banco envia. Caso não vim, você tem que pedir o detalhamento, tá? Pro banco, desse relatório de dívidas e ônus, e lançar na situação 31 do 12, tá? O valor da dívida. Agora, o outro lado da moeda, a pessoa que não está endividada, ao contrário, é o investidor. A pessoa que não é investidor de poupança. Aqui, o meu exemplo, né? A situação são pessoas que investem em criptomoedas, tesouro direto, CDI, CDB, em ações. Como que faz? Bom, todos os investimentos, né? Seja igual você lê, aqui, tesouro direto, CDB, o saldo que você tiver em 31 do 12, tá? Que é o valor, chama o valor de estoque que você tiver, você vai mencionar na aba bens e direitos, tá? Vai mencionar o valor que ficou lá, tá? Ah, vamos supor, eu tenho um valor X lá de criptomoedas, aí eu vou lançar esse valor. E a criptomoedas tem um, hoje já tem uma opção lá, que é a opção número 8, se eu não me engano, opção 8, as criptoativos, onde você vai colocar esse saldo, tá? E hoje está na moda, né? Fazer o investimento aí em criptomoedas, tem bastante gente que faz, só que tem que sempre se preocupar com relação a essa questão do imposto de renda, tá? Se você teve, se você só comprou ao longo do ano e não vendeu, então você não apura nada de ganho de capital. Agora, se você comprou e fez alienações ao longo do ano e passou no mês acima de 35 mil, você está obrigado a apurar o ganho de capital, tá? E o ganho de capital, quando você apura no mês, o vencimento desse imposto, ele é devido já no mês seguinte, tá? No último dia útil do mês seguinte. Isso, especificamente, criptomoedas. Criptomoedas. Criptoativos. Isso, criptoativos. Mas, e vamos supor, a pessoa que investe ali no Tesouro Nacional. Bom, o Tesouro Nacional, geralmente, já vem, né? No próprio informe de rendimento. Isso, era isso que eu ia perguntar. A pessoa teve um valor de investimento ao longo do ano e aquele valor, ao longo dos meses, também foi rendendo. É isso que eu vou informar? O quanto rendeu ou o quanto eu precisei gastar para investir? Você vai informar no saldo que você tem em estoque, tá? E o rendimento, ele geralmente, aí depende se vai ser tributação exclusiva ou rendimentos isentos, você vai lançar esse valor lá, tá? Nessa opção. O, entre aspas, aí, o bom disso é que é bem indutivo, né? A gente vai fazendo, vai lendo, né? O site da Receita, os próprios sites de financiadoras que vão nos ajudando para os investimentos. E eles vão de maneira bem intuitiva, a gente já vai, ah, não, é aqui que eu clico, ah, é esse aqui o valor que está se referindo. O mínimo de instrução, a gente consegue fazer a declaração por conta, né? Com certeza. Mas também, nem sempre, né? Eu mesma não faço a minha sozinha, eu sempre recorro a um contador, alguém melhor do que eu. Sim, com certeza, procurar o profissional, né? Exatamente. Você não caia na malha fiscal. Não, eu já tenho minhas demandas e certas atividades a gente tem que atribuir para quem é melhor que a gente. Com certeza. Daí a importância de um contador. Para encerrar, uma última pergunta, Paulo, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, tá? Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, quem tem bens e direitos, Que bens é casa, carro, tem o dinheiro guardado, somou tudo, deu R$ 300 mil, você está obrigado a declarar. E que tem aqueles também na atividade rural, quem na atividade rural tiver rendimentos acima de R$ 142 mil, você está obrigado a fazer também, tá? Só um envasamento da quem mexe com criptomoedas, tem uma instrução normativa da receita, R$ 1.888, de 2019, tá? Muito importante quem for fazer, dá uma leidinha lá nessa sua normativa que lá explica certinho, tá? Os dizeres, tá? De como que você informa. É uma coisa nova, né? Exatamente. Muita novidade. A declaração do imposto de renda, que é algo tão, né, muito antigo, a gente ainda é cheio de dúvidas. Sim, com certeza. Imagina algo tão recente como as criptomoedas. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui em casa. Imagino que agora, nessa reta final de declaração de imposto de renda, você tá abarrotado de trabalho, mas ainda assim, pessoal de casa, que precisar de um suporte como o seu, na figura de um contador, pode ir até o escritório da FEMAR aqui em Três Lagos, que é bem pertinho aqui da gente. Isso mesmo, bem pertinho aqui. A gente fica ali na Rua Humano Soares, número 1200, tá? Quem precisar da assessoria contábil, estamos à disposição. Maravilha. Obrigada, Paulo. Pelo convite, tá bom? Imagina, foi um prazer. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Verdante, porque hoje é dia de hashtag TBT. Já postou o seu? Não postou? Corre. É rapidinho. Volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho